Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos trazendo mais um vídeo pra você E dessa vez um vídeo com uma pegada bem diferente do que eu faço aqui no canal Eu tive essa ideia e quero trazê-la pra você Hoje eu vou tá aí pegando a música do Lil Pump, Scattered Que foi a que ele soltou há pouco tempo aí, que é uma música que tá bem viral e tá crescendo bastante E resolvi transportar essa música aí de uma forma não tão correta Que eu vou explicar mais pra vocês em outros gêneros musicais, tá ligado? E principalmente gêneros aqui usados no Brasil Então não espere esse vídeo totalmente sério, eu trazendo a música totalmente cantada em inglês Porque até mesmo eu vou falar pra você a verdade, eu não sei cantar, tá ligado? Eu só tô transportando a letra de uma forma muito engraçada pra outros gêneros musicais Só pra ter uma ideia, tá ligado? E pra eu próprio ter uma ideia de como que vai ficar Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixa de me seguir nas redes sociais, cara É muito importante que você me segue lá, que lá a gente consegue trocar uma ideia E tá sempre mais próximo do outro Mas vamos começar com o vídeo aí Primeiramente a gente vai pro gênero normal da música Só pra vocês terem uma ideia de como eu vou cantar isso, tá ligado? E como vai ser a ideia mais ou menos do que eu vou passar nos outros gêneros pra vocês Então vamos fazer o pedacinho aqui da música Que eu vou usar pra todos os outros gêneros Já no trap, que é o gênero atual da música no qual ela foi lançada Como eu disse pra vocês, não esperem uma letra totalmente cantada, correta Com o inglês, até mesmo porque eu não sei cantar inglês, cara, tá ligado? A gente brasileiro aí, o negócio da gente é repetir a última palavra Como se a gente tivesse cantado a música toda, tá ligado? Então não venha me encher o saco aí porque Ah, você cantou errado A intenção mesmo é cantar errado, cara A intenção mesmo é só passar pro outro gênero, tá ligado? Como vocês acabaram de ver e é desse jeito que eu vou cantar a música, tá ligado? Nos outros gêneros, não vai ter nada de Nossa, você está cantando aí extremamente correto, não Esse é o gênero atual, foi desse jeito aí E as outras músicas vão ser também desse jeito Mas vamos partir pro próximo gênero aí, né pai? E o primeiro gênero que a gente vai tentar transportar a música aqui Fora do seu gênero atual aí, que é o trap, tá ligado? É o forró, eu peguei o instrumental de uma música aqui muito conhecida Que provavelmente quando começar a tocar vocês já vão se referir Qual que é o artista, quem canta essa música Mas eu vou estar tentando transportar a música do Lil Pump aí De uma forma mais séria possível, sem eu começar aí, tá ligado? Mas vamos tentar aí fazer Lil Pump Skate no forró Ó, vem comigo, ó Eu te abracei, novinha Agora a gente vai tentar transportar esse som do Lil Pump aí pro rock, cara Que é algo que eu sou bem mais íntimo Eu vou falar a verdade pra você Eu já escuto rock desde quando eu era bem mais novo Mas vamos tentar transportar aí pro rock Coisa que é uma pegada bem diferenciada, mas vamos ver aí, né? Satãnice Satãnice Only world design is skitty Robbie on the read is skitty Dismashing all your bitches skitty Run no project with beat, no lead Bubbing on X Bubbing on X Bubbing on X Fuse, uh Got a new guy Got a new beat and got them with new deal Now a gente vai tentar transportar esse hit do Lil Pump aí pro pop Cara, eu escolhi aqui um instrumental bem interessante, bem diferenciado Que é o instrumental do Bruno Mars Que é um cara que eu curto bastante nesse mundo da música pop aí Mas vamos ver o que que vai dar aí, né, véi? Only world design is skitty Hopping on the read is skitty Dismashing all your bitch is skitty One ball attack with no limit Bubbing on X Bubbing on X Bubbing on X Fuse Got a new car Got a new beat, yeah And I got it with new deal Only world design is skitty Now um outro gênero que a gente vai tentar transportar de novo essa música do Lil Pump aí É o reggae Numa pegada bem diferente Bem Bob Marley Bem tranquila e bem serena, tá ligado? Vou até pegar um itemzinho ali pra me ficar mais tranquilo Olha essa pegada, vem comigo, ó Only world design is skitty Hopping on the read is skitty Smash all your bitch is skitty Run up attack with no limit Popping on X Popping on X Popping on X Fuse Got a new car Got a new beat, yeah Only world design is skitty Run down, run down, run down this skitty Smash all your bitch is skitty Run up the check with no limit Popping on X Popping on X Popping on X Fuse E o último gênero aqui que a gente vai mandar a música do Lil Pump é o sertanejo, cara Muita gente, eu creio, que tá esperando esse momento aí Mano, vocês devem tá rindo de mim o vídeo todo, tá ligado? Porque foi uma ideia, tipo assim Do nada eu tive, eu tô gravando e eu vou postar pra vocês Mas vamos tentar aí transportar skitty pro sertanejo, cara Vem comigo no Arroncha, papai Oi, vem comigo Ó, vem comigo O arroncha Omnigo design is skitty Hopping on the red is skitty Smashing on your bitch is skitty From the check with no in no limit Popping on X Popping on X Popping on X Popping on X Pills Go of my new car Go of my new beat Oh yeah A la marvada pinga The only design is skitty I'm gonna tear it down Mas então pessoal, esse foi o vídeo pegando a música do Lil Pump E tentando colocar ela em outros gêneros Como eu expliquei pra vocês no início do vídeo Não busque uma seriedade nesse vídeo Porque o próprio canal não tem uma seriedade, tá ligado? Eu sou todo assim a todo momento E a única coisa que eu tô fazendo aqui É apenas gravando e mostrando pra vocês, tá ligado? Porque na minha vida real, toda vez eu sou assim, tá ligado? Eu tô escutando uma música Eu começo a cantar outra em cima E daí surgiu a ideia de trazer esse vídeo pra vocês Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tu gostou, cara Me ajuda aí Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas também não deixa de me seguir lá nas redes sociais, cara É muito importante que você me siga lá Porque lá a gente consegue ter uma proximidade maior E você tá sempre ligado em tudo que eu solto aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenham rido bastante Porque eu, particularmente, internamente Tô rachando os bicos, cara Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau